Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fiquei a bola, chapa que eu sou só, mas o juiz vai te ver Pagando o peado do meu ombro te ver Esperou o caravado o ano que der Não sei esboa, mas perdoa, mas perdoa do final Seja um bem Seja um bem Um bem Um bem Seja um bem Seja um bem Um bem Um bem O que te falta é do seu bem que me guarda E do meu ombro te ver Eu não pareço como você O que te falta é do seu bem que me guarda E do meu ombro te ver Eu não pareço como você Eu sou guerreiro, 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 guerreiro Eu sou o caravado E todo dia Todo dia Vou em casa Com fé de Deus E na nossa na casa Espero que o papel é longe quando o mundo me abraça Espero que o papel é longe quando o mundo me abraça O que te falta é do seu bem que me marque de paz E no meu ombro te tem E no meu ombro te ver E no meu ombro te振a了 E no meu ombro te ter o meu ombro te arraste E no meu ombro te acompanha E no meu ombro te ver E no meu ombro te irá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você tentou esse nome cozinhar Que de judeu rezou no carro Pedindo pra chuva caindo Pra isso é um cara Você, será que você mostrou E é só por isso que o sol se retirou Fazendo pra ir pra chuva que há Você, que lindo só de comer um pouquinho Pedindo pra chuva que é um dia de você Se eu não tenho uma condição Para de chuva Se eu não rensegue De ver A curva que se chegue Pensa o toque que recebe E o e o sol se retirou Poder pra chuva 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer, que não acredito mais em você. O minhas calças é vermelha, o meu casal é muito geral, cheio de ar. Eu vou descer no mundo das horas, eu vou lá. Eu cuido morrer aquele velho mar. Eu cuido morrer aquele velho mar. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. E não importa, e não importa não, e não é. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. O meu casal é o meu casal, o meu casal é o seu doba, o seu doba, o meu casal é o seu doba. O an young man que se vê no jorô noé, o an young man que se vê no jorô noé, o seu doba. Subace, não tem poder para mim, nós temos um danção sozinho. Eu não tenho pressa, eu não tenho força, eu não tenho dor, não tenho dor. Não tem um ser o seu empreite, mas não tem um empreite, bem verde. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música